O elenco do Corinthians conseguiu uma vitória importantíssima diante do Furacão na última rodada e deu uma respirada na luta contra o rebaixamento. Apesar de ser o primeiro fora da zona, o Corinthians é o que tem mais partidas até o momento. E a gente sabe muito bem que o campeonato brasileiro é cruel demais. Segundo a inteligência artificial, o número mágico para não ser rebaixado, em hipótese alguma, são 46 pontos. O timão está com 32, então precisa ainda somar 14 pontos para ter 0% de chances de rebaixamento. E é pensando nisso que vamos para o experimento hoje, jogando as últimas 8 rodadas do Brasileirão para buscar esse número mágico de 14 pontos. Será que a gente livra o Corinthians da Série B em 2025? Então tá lá, mano. Já criei o campeonato brasileiro aqui com os 8 adversários do timão. A gente não vai seguir a ordem da tabela, já que aqui é sorteio aleatório. E eu mudei a formação aqui do Corinthians, a gente vai jogar um pouco diferente ou até bem diferente. Vamos estar com o Coronado Garro na frente de meias, mas no ataque dois centro-avantes, o Depay e o Yuri Alberto. Vamos lá então, mano. A gente está jogando no melhor patch do mercado. O link na descrição para você adquirir esse super patch para PES 2021, 100% atualizado, com gráficos ultra realista. Todos os caras aí que você imaginar estão 100% atualizados. São 20 narrações brasileiras diferentes, são mil estádios e 16 mil faces. Nesse único link também tem os patches para PES 2013 e 2017. Todos eles já vão com o jogo. E para a galera do PS4 e PS5, tem os option files também 100% atualizados. Eles são as atualizações para o PES 2020 e para o PES 2021. Bora lá rolando. E como eu disse, cara, não está na ordem ali do chaveamento das rodadas que o Corinthians vai enfrentar. E o primeiro adversário aqui está sendo o Vasco da Gama. Temos que conseguir pelo menos cinco vitórias para chegar em 14, 15 pontos e garantir essa permanência. E vem aí o Vasco na primeira jogada. O Paê dominando, ajeitando, soltando o pé ali no cantinho. Foi passando, raspando, né, cara? E olha que maneiro o bandeirão aí da torcida do Corinthians. E aí o Paê tocou para o Verrete, soltou a pedrada. Hugo Souza de novo. Bola voltando, Ryan ganha aí do Hugo. Meteu bola na área, Paê dominou, travado. Bora, Corinthians. Yuri vem buscar ela. O Depay está sozinho, livre lá na frente. Memphis toca para o Yuri. E Yuri passou da bola na hora do passe. Só dá Vasco, a gente não consegue sair, mano. Daqui a pouco eu estou pensando em mudar esse esquema. Jogar com três atacantes. O time está sem saída aí pelas beiradas do campo. Olha o Memphis, cara. Teve que esperar o Coronado aparecer. Sei não se esse esquema vai dar certo. Cortamos ali, cavamos essa falta. Bate rápido, Matheusinho. Vai, Corona. Levanta, Coronado. Está morto. Alex Torres vem trazendo a braba. Meteu ali o tapa no Yuri Alberto. Com o Memphis. Trabalha no Garro. Vamos aparecer time. O Hugo vem. O Garro passou. A bola é para ele. Nas costas do lateral do Vasco. Cruzamento para o Depay. Vai tentar chegar. Chegou. Interaço nela. Bola com o Coronado para o Rani. Ele soltou a pedrada. E o juiz não deixa a cobrança de escanteio. Só vem Kaká. Bola para o Garro. Adiantou ali com o Depay. Ajeitou para o Rani L. Devolveu no Memphis. Vai no capricho. Cruzamento para o Yuri. Um tapa do goleiro. Pelo alto. Tem o Kaká afastando ali. Coronado pegou. Bora, 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 Corinthians. Yuri Alberto. Está passando o Depay. O Depay espera o Yuri. Meteu na frente. O tapa é agora. E agora vai Corinthians. Reclamou de pênalti ali no lance. Na hora do chute. A gente tomou um tranco do zagueiro. E o juizão poderia muito bem marcar esse pênalti. Olha só, cara. Vai terminando o jogo na Arena Neoquímica. 0x0 na Neoquímica. Um pontinho pelo menos, né? Faltam 13 agora. Olha aí, mano. Só mostrando que eu tive que colocar essa Série A com os 8, 9 times aqui em cima da Série C do Brasileirão que tem nesse patch. Por isso está aparecendo ali, ó. Brasileirão Série C. E a real que não deu certo essa formação, eu vou mudar tudo aqui. Vamos jogar com 3 atacantes. Vou botar o Yuri no banco. Vamos botar o Tales ali. E eu vou botar o Carrillo no time. Olha só agora, mano. 3 atacantes e só o Garro armando as jogadas. E agora vamos encarar o Grêmio que na vida real vai ser o nosso terceiro, último adversário, né? Aí como eu falei, ó. Está aparecendo ali Brasileirão Série C. Porque eu tive que criar a Série A com 9 times em cima da Série C aqui do patch. Mas bora pra dentro. E não pode dar bobeira aí pro time do Grêmio, ó. Que eles têm um contra-ataque muito rápido. E essa bola tirou tinta da trave. E é o Garro na batida. Capricha essa. Vem. Goleiro tirou de soco. O Martínez pega a sobra. É o timão na pressão. Bola pro Félix Torres. Olha onde está o zagueiro. Mandou ela pro Tales. Ficou difícil. Volta no Garro. Cava falta ali, juiz. Foi nada. Foi nada. Sério. O toque ali pro Natan. É o Grêmio vindo pro ataque. A gente recupera essa bola e vamos que vamos, mano. Dá pra lançar. Meteu um bolão pro Carridio. Carridio. O peruano vem chegando pra fazer o gol. Bora. Bora. A defesaça do Paredão Gremista. A melhor chance da partida. Mas segue o Corinthians. Aí, boa bola. Contales devolveu pro Garro de três dedos. Eu mandava com curva. Por enquanto, tá dando ruim demais, hein, mano. Esse aqui é fora de casa. É um empate até interessante. Mas a gente tem que buscar vencer aí no início. Pra depois não ficar muito nu no desespero. Bola pro Garro. Tá faltando pontaria no time. Bola no alto. Ganhamos. Depay já viu o Garro. Posição legal. Posição legal. Garro. Perdeu, mano. Carridio vem na sobra na dividida. Melhor pro Corinthians. Tá valendo tudo isso. O Tales Magno. Mais uma defesa. Ah, inacreditável, velho. O goleiro dele está de hack. Não é possível. Mais uma chance perdida. Kaká ganhou a dividida. Mandou pro Tales. Do Tales pro Garro. Vamos, Kaká. Vamos passar Carridio. Posição legal. Ajeitou. Bateu. Guardou. É do Corinthians. Carridio. O goleiro do time do Fogo. Boa bola de contra-ataque do Tales pro Garro. Do Garro. Na medida. Defesa do Grêmio, mano. Ficou toda aberta. A gente desarmou ali no meio com o zagueiro Kaká. E matou o time deles. Aí, mano. Tinha como perder, não. Caraca, mano. Eu armando pra tirar, velho. Vai ter mais um escanteio pra eles. A gente tem que segurar essa vitória pra somar quatro pontos ali. Vem bola no alto. Félix Torres não tira. Olha o rebote. Bica. Isso pra longe. Fim de jogo. Fim de papo. Vamos que vamos, hein, mano. Vamos que vamos. Agora faltam seis jogos. A gente precisa dez pontos. Já temos quatro. Se manda, time. Bora pra dentro do Palmeiras aí no derby. Essa formação deu a vitória diante do Grêmio lá na arena do Grêmio. Então, cara, o time tá bem. Tá ligado. Já ganha a primeira. Carridio pro Garro. Já dispara o Carridio. Vamos pra linha de fundo. Capricha no cruzamento. O Depay. O Memphis para no Everton. Corinthians começa martelando. Garro pega a sobra. Faz o giro no talento. Tentou ali pro Depay. Acabou que a gente perdeu na dividida. E é o Palmeiras no ataque. Maurício. Opa! Fui na bola, velho. Ele... Ah, tá de brincadeira. Olha só, mano. André Ramalho na bola, cara. Ô, juizinho. É fraco esse juiz, cara. Vai lá, André Ramalho. Ajuda o Hugo aqui. Vamos tentar tirar essa. Explodiu na barreira. Volta com eles. Piqueires. Nossa senhora. Que pancada. E o Estevão manda o cruzamento. O Romero ajudando demais. Tirou em cima da linha o Hugo. Lateral esquerdo aí do Timão salvando. Olha só. Bola passou. E o Hugo de cabeça. É pressão do Palmeiras. Mais uma bola. Mais uma do Romero tirando. Sobrou com eles. Piqueires. Ah. De tanto chutar, uma hora faz, né, mano? Na gaveta. Golaço. Hora de correr atrás do prejuízo, hein, Corinthians? Vamos botar o time mais ofensivo agora. Vem o Romero já dominando. Tem o Hugo passando. Vamos segurar essa pra quem aparecer. Volta no Alex Santana. Distribuiu no Mateuzinho. Vantagem corintiana. Bolão pro Carridio. Linha de fundo. Rola pra trás. Ela não passou pro Depay. Quase chegou no pé dele. Mateuzinho toma mais uma ali na frente. Já manda no Carridio. Tá sozinho. Piqueires encosta. Devolve. Mateuzinho. Protegeu. No Carridio. Teve falta. Juiz deu vantagem. Alex Santana. Chuta mais forte na próxima. E o Palmeiras, mano, deu agora uma descida bizonha. Os caras estão numa retranca danada e a gente vai pressionando. Bola pro Memphis. É gol do Corinthians. O time do povo. Memphis Depay. Deixa tudo igual no derby. Aquela danada, hein. No capricho de um grande centroavante do futebol mundial. Mas aí já vem o Palmeiras de novo. Lázaro bateu. Voltou. Alex Santana pro Garro. Vamos ter contra-ataque. Aquela batidinha. Olha quem tá sozinho. Ranieri. Apareceu ali o nosso volante. Chamou o Romero. Devolveu pro Ranieri. E agora... Pola desvia no zagueiro. E tem gol. Tem gol do Palmeiras. A gente se animou, cara. A gente se animou demais. Deixamos dois contra dois ali no contra-ataque. Aí só tocou pro lado. Tabelou e sem chance. Alex Torres vai ganhando. Ficou caído. Seguiu o lance. É o Corinthians buscando. É o Ranieri aqui dominando. Ah, mano. Tamo forçando esse passe, velho. Vamos pro tudo ou nada. Reta final. Ataque total. Agora até os zagueiros vão pra frente. Palmeiras vai segurando a bola ali. E garantindo esses três pontos. Mas agora, nessa altura do jogo, se a gente conseguir um empate, mano, já é importantíssimo. E olha o Hugo. Olha o Hugo desarmando. Meteu ela pro Ranieri. Vai ter esse último ataque corintiano. Vamos que vamos. Olha onde tá o Félix Torres. Girou o zagueirão. Bateu pro gol. Ah, não é o dele, né? E acaba o jogo. Perdemos, mano. Perdemos. A gente tinha tudo pra buscar essa vitória. Imagens aéreas errada, mano. Olha o Barradão. Que coisa linda, hein? Que coisa linda nesse patch. Bora pra dentro deles, moleque. É pra vencer. Não podemos mais pensar em perder. Tá chegando. Esse aí é o quarto jogo já. E a gente só tem quatro pontos. Se não ganhar aqui no Barradão, o bicho vai pegar. E a gente tá com a formação 100% titular agora, né? Tava com alguns desfalques no último jogo contra o Palmeiras. Mas agora todo mundo 100%. E o Vitória começa na pressão. Vamos, Ranieri. Já dá aquela abertura de jogo pro Martínez. Vai, Martínez. Boa com o Carridio. Tem marcação aqui. A gente dá uma voltada. O time trabalha. O Vitória agora fica bem recuado. Vem Mateuzinho também adiantando. Vamos botar o time ofensivo porque a gente tem que fazer gol. Boa bola. Mateuzinho. Rolou pro meio. Essa bola era pra trás, cara. Era lá no Garro. Ganhou o Kaká. Tem passagem ali do Thales. Magno. Puxou na frente. E bateu pro goleiro do Vitória. A defender. E o Garro vem nessa batida perfeita. Eu espero. Mandou ela na braba pro Ranieri. Olha o Depay pegando a sobra. Bate pro gol. Ranieri. Bate pro gol. Ela desvia e não vai na rede. É azar de time que tá na briga contra o rebaixamento. Mateuzinho. Toca ela no Carridio. Vai o Corinthians. Garro pro Thales. Agora Thales. Magno. Sensacional. Vamos chamar alguém vindo de trás. Bola curtinha no Mateuzinho. Não tá adiantando cruzar na área. Melhor trabalhar por aqui. Boa bola. Ranieri. Já viu o Hugo passando. O Thales tá impedido. Sai do impedimento, Thales. Faz esse favor pra gente. Ranieri. Tocou na área. Quem é que chega pra bater? Tirou vitória. E 0x0 o primeiro tempo. Garro. Boa. Brigou ali. Lutou por ela. E conseguiu trazer pro Corinthians. Vamos na linha de fundo com o Carridio. Corta pra dentro o Carridio. Chega na braba. Meteu o tapa. O José Martins pode tentar o chute. Ficou marcado. Voltou. Tabelou. Olha o Garro pedindo. Rola pro Depay. Domina. Bate. Não faz, mano. Como que o goleiro pega tanto assim, velho? Mateuzinho. Pro Martínez. Pode dar em gol. Solta. Pedrada. Vai o goleiro de novo. Tá de raque esse goleiro. Hugo. Bota lá no chão o Corinthians. Adiantou pro Depay. Girou bonito. Mandou. Agora é pra fazer. Garoto. Vamos, Corinthians. Finalmente. É gol do time do povo dele. Rodrigo Garro. Vamos lá, Garro. Adianta pro Depay. Tem ali, mano. Encostou o Tales. Tales e o Memphis. Na tabela era só devolver. Faltou pouquinho pra gente conseguir, moleque. Vai acabando o jogo no Barradão. A gente vence os jogos fora de casa. E tamo perdendo ponto na Neuquímica. Tem mais uma pro Carridio. Agora, agora. Ah, pelo amor de Deus. Ele pegou de novo. Os goleiros aqui tão ninjas demais. Bola pro Garro. Não entendi o Garro, cara. Ele abandonou a jogada. Depois pensou em correr. Já tava tarde. Mesmo assim, o Corinthians domina. Garro pro Tales. Pro Tales. Magno. Vai, mano. Merece. Pressionamos pra caramba, mano. É bola na rede. É gol do Corinthians. Gol de Tales Magno. E agora é o seguinte, mano. Olha só. Com mais essa vitória, a situação fica desse jeito. A gente tem sete pontos, faltando doze em disputa. Que são quatro jogos. E a gente precisa ter aí, mano, os quatorze pontos. Então, temos que vencer mais dois jogos e empatar um. A gente só pode perder mais um. Já tem bola rolando aí contra o Criciúma. Até agora, né? Dois jogos na Neuquímica. Apenas um ponto somado. Os dois fora. A gente venceu. Então, cara. O problema tá aqui, ó. É resolver diante da nossa torcida. Que empurra o time. E o time não tá retribuindo. Bola pro Carridio. Já dá uma disparada maneira ali. O Depay apareceu. Mas eu vou matar ele. Carridio vem dominando. Tem marcação por aqui. Vamos girar, olhar. Tem ali o José Martínez. Pra dominar ela no meio. Chamou o Ranieri. Corinthians vai chegando junto. Olha só o Criciúma já na setinha pra trás. Tão recuadinhos, tão fechadinhos. Buscando esse empate. E a gente, obviamente, só quer a vitória. Bola pro Matheusinho. Matheusinho devolveu pro Carridio. Aí sim, bebê. Bate ela pro gol. Sobrou pro Depay. Bate travado com o zagueiro. Recupera o Tales. Colou pro Garro. Garro pro Ranieri. Dele pro Memphis. Memphis, 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 Memphis. Memphis, salvo o goleiro do Criciúma. O que a gente tá dando azar nesses goleiros. Todo goleiro adversário vira um ninja contra o nosso time. Olha onde ele foi buscar esse chute do Memphis. Bora. Tales. Segura. Solta a bola com o Ranieri. Vamos, Tales. Passa, Tales. Passa a bola também. Vai voltando pro Hugo. Inverte essa jogada. De latera pra latera. Mateuzinho, José Martínez. O Mateuzinho passou. Recebeu. Olha o Carridio. Linha de fundo. Capricha. Carridio. Garro. 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 Ele teve que se abaixar pra cabecear. E a bola vai pra fora. Tá complicado, hein, mano. Tá a vida dura. A gente martela, martela, mas o gol não sai. E o segundo tempo já tá aí rolando. E vem o Tales. Segura essa. Rolou pro Garro agora. Nossa Senhora. A bola explode no travessão. Quica em cima da linha. Um foguetaço. Pega o timão. Segue o timão. Vamos, Ranieri. Dá aquela segurada. Bateu o cabeceiro. O Martínez. Meu Deus. Sobra no Hugo. Evita a saída dela. Tem o Ranieri. De frente pro crime. Rolou no Garro. Agora agarrou. Vai o zagueiro. O Criciúma tá entregue, mano. O Criciúma tá chamando a gente pro gol, mas essa bola não vai. Ranieri disputa. O Hugo pega a sobra. Pode mandar. Rola. Vai, Félix Torres. Prepara pra bater ali. Já passou. Todo mundo corre pra área. Bolão pra ele. Ajeitou no Garro. Vamos, Corinthians! Vai, timão! É gol do time do povo de Rodrigo Garro. Soltando aquele balasto. Se o primeiro bateu no travessão, explodiu e quicou na linha. Esse foi na gaveta. Sobra no Garro. Se manda, Corinthians. Se manda, timão. Pra vencer a primeira na Neoquímica. Bola pro Tales. Ajeita, gira. O Yuri não tá tendo chance, né? Que o Memphis é o titular absoluto e tá bem fisicamente aqui. Bola no alto, Félix Torres. Voltou, Corinthians. Voltou, nada. E tem o Criciúma tentando essa bola. Vamos tirar, time. Vamos tirar, Corinthians. Sem deixar girar, só na bola. Só na bola. José Martínez, bica pra longe. Fim de papo. Deu, Corinthians. 1 a 0. E tamo aí no Mineirão, mano. E olha, tem um desfalque, hein? O Carridio tava cansado e seta pra baixo. E Yuri Alberto vem pro jogo pra jogar ali mais por aquela ponta mesmo. E eu mantive o Romero, cara. Apesar dele ser mais do outro lado, ele tá jogando bem por ali. E vamos. A gente tem 10 pontos, faltando 9 em disputa. Precisamos de 4 pontos. Aí, bola no alto. Raniel escora. Sobra no Memphis. Adiantou pro Tales. Olha o Yuri. Disparou. Isso aí, Yuri Alberto. Limpou bonito. Vai pra fazer um golaço se a gente cortasse o último zagueiro. Mas a ideia é essa. O Yuri ali é rápido pra essa bola lançada. Matheusinho brigou. Ganhou. Mal de pai. Atrapalhou. Ô, Memphis. Tem moral no time. Mas faz isso mais não. Aí vem bola pro Matheus Pereira. Já tiramos o Tales Magno. Pegou a braba. Meteu ela ali pro Garro. Ajeitou no Memphis. Tabelinha com o Yuri. Girou bonito no Tales. Cadê? Alguém passando ali na esquerda. Volta pro Memphis então. Yuri. Posição legal. Posição legal. Legal demais. E o Yuri Alberto. E o cara dando condição. É gol do Corinthians de Yuri. Alberto. Olha só ali, mano. Olha só. O Camisa 5 dando condição na hora do passe. Lance milimétrico ali. Mas eu acho que não foi. E o VAR tá analisando o lance. Aparentemente é. Vai dar o gol. É bola na rede, mano. Tá lá dentro. Aí o Dineno. Volta pro Barreal. Ajeitou pro chute. Já cortamos. Matheus Henrique. É pressão do cabuloso. Matheusinho. Cuidado pra não fazer pênalti. Pelo amor de Deus. Travado. Boa time. Vai, Ranieri. Evita a saída dessa bola. Já toca pro Tales. Vem o timão pro contra-ataque. O Tales manda. Tabela com o Mea. Ah, juizão. Termina a primeira etapa. Vamos tentar bloquear esse passe aí. Matheus Pereira. Rolou. Vem pancadão ali. Kaká. Afasta. Afasta estranho. Volta no Félix Torres. Bola pra frente. Pra longe dali. E acabou que deu bom, hein. O Yuri fez o pivô. E ele vem. Já toca. Tenta a passagem ali. O cabuloso pega. Segue o lance pro time do Corinthians. Yuri. Pra cima. Segura, mano. Passou ali o Matheusinho. Tava impedido. Agora não tá mais não. Vai, mano. Vai, Corinthians. Boa bola no Yuri. Capricha nela. Colocadinha. O Cássio encaixa. Kaká. Bola pro Matheusinho. Adiantou ali pro Yuri. Vamos segurando ela na frente. Tá tranquilo. A vitória tá sendo nossa mais uma, né. Todas fora de casa a gente tá vencendo até agora. Memphis Depay. Girou. Ganhou. Bateu. Fraquinho. De novo. Essa bola colocada não tá dando certo. O Dineno dominou. Meteu na bagunça. Vai passando por todo mundo. O Hugo vai chegar. Bate pra longe. Não foi tão longe assim. O Cruzeiro vem. Aí dá espaço pra bater no gol. Lucas Romero. Ajeitou. O Corinthians marcando sem dar espaço. Três jogadores ali na bola. Eles conseguem ainda ficar com a posse dela. Travamos mais uma. Vai time. Vai Corinthians. Mateuzinho para a jogada. E vai ter bola ali na bagunça. Cruzamento perigosíssimo. Na sobra. Explodiu na zaga. O Corinthians afasta e venceu mais uma. Fim de jogo. E Yuri Alberto entrou e decidiu, hein. E na moral, molecada, olha aí. Sete jogos. A gente tá com treze pontos. Vamos lá, mano. Pro último jogo pro Corinthians. O último dos últimos. A gente precisa só de um empate, cara. Só de um empate. A gente tem seis partidas e ainda faltam... Aliás, é. A gente tem seis. Ainda faltam dois jogos. Temos que só somar um pontinho pra nos livrar aí do rebaixamento. Papo reto. Ali na tabela já tem times com sete partidas, né. A gente tá indo pra nossa sétima agora diante do Bahia. Só um empate basta. Mas vamos jogar buscando o gol, obviamente. Já tem ali o Carridio dominando. Vai, Corinthians. José Martínez. Elenco titularíssimo. O Carridio voltou aí pro time, hein. Voltou de cansaço. Bola vem na dividida. E o Yuri, obviamente, é a nossa opção ali pro segundo tempo. Quem sabe? Vai, Tales. Rola errado. Vai, tirando a defesa. A gente tá segurando bola no ataque. Se ficar aqui o tempo inteiro, tá de boa, né. A gente consegue tirar o Corinthians do rebaixamento. Abertura de jogo pro Mateuzinho. Dominou. Chamou o José Martínez. Ajeitou pro Tales. Pode bater. Preferiu no Garro. Ah, dominou um esquisito, mano. Já tinha armado até o chute, moleque. Vamos abrir o jogo de novo. Tabelinha. Tabelinha corintiana. Deixadinha pro Ranieri. Tá jogando muito o timão. Carridio. Boa bola do Carridio. Olha onde tá o Félix Torres. Apareceu ali surpreendendo. Só que aí se embananou com a bola. Mesmo assim ele consegue. O tapa ali pro Carridio. Dele pro José Martínez. Vai, Carridio. Sai do impedimento. Esperei três horas pra ele sair. E o danado não saiu. Vamos ganhando. Boa, Garro. Rodrigo Garro ali pro Memphis. Tá disparando. O Corinthians tem o Tales. Tem o Carridio do outro lado. O Garro ajeitou ali. Esperando. Recebeu. Mandou. Canudo. Defesaça. Defesaça. Sobra ainda do timão. José Martínez pede. Recebe. Já ajeita pro Ranieri. Pode vir chutaço. Preferiu o tapa no Garro. Defendeu de novo. Brincadeira esse goleiro do Bahia. Garro bate curtinha pro Mateuzinho. Tem espaço, ó. Tocou de frente. Vamos lá. Chama o Tales. Tales devolve no Garro. Garro na rede. Na rede. Garro. É o gol da permanência do Corinthians, hein. É gol do time do povo. Rodrigo Garro. Vamos carimbando, mano. Esse passaporte pra Série A de novo no ano que vem. Uma cacetada ali. Ah, ele é bom demais nesse chute de fora da área. Tá acabando. O Bahia chegou. Tem a chance ali do gol do empate. Vamos fechar, mano. Não deixa. Chega junto. Bola pra fora. Bola pra fora. Quase 43. Bateu no travessão. Incrível. Incrível. O Hugo toca nela. Bate no travessão. Que canalinha. E o Corinthians se safa do gol de empate do Bahia. Vai pra frente, Timão. Vamos lá que vai acabar. O Corinthians vai garantir. A gente vai conseguindo o objetivo. Que é permanecer na primeira divisão. Conseguimos, molecada. 1 a 0 o gol do Garro. E é isso aí, ó. Primeiro link na descrição. Pra você adquirir os melhores patches e option files do mercado. 100% atualizados. Tem esse super patch que a gente jogou aqui pra PES 2021. Tem o super patch pra PES 2013. E também PES 2017. Obviamente todos atualizados. E você tem direito a mais atualizações. De acordo com o que tá aí no link. E é isso, mano. Olha que maneiro. Tem os option files também, tá? Pra galera do PS4 e PS5. A gente ainda conseguiu ser o melhor desses adversários todos que a gente enfrentou aqui. Mesmo tendo uma partida a menos, ó. Sete jogos ali. Dezesseis pontos. Conseguimos. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Curtam os dois vídeos aí na tela.